O debate em torno das cotas movimenta não apenas o legislativo, com a tramitação do projeto que reserva vagas a alunos de baixa renda. O judiciário também tem sido acionado. A reportagem é de Vanessa Telles. O sistema de cotas começou a vigorar nas universidades públicas brasileiras em 2004 e ainda hoje levanta polêmica. Na cota racial existem muitas pessoas que são negras ou a universidade dá como se ela fosse negra, mas ela tem condições, ela estuda em uma boa escola. Então ela tem toda a condição de concorrer no sistema universal para entrar na universidade. E o que acontece no Brasil é que existem muitos brancos, só que são pobres e eles não entram nesse negócio das cotas raciais. Para este antropólogo da Universidade de Brasília, autor do primeiro projeto de cotas raciais implementados no Brasil, a medida tem o objetivo de reparar uma dívida histórica. Então os negros entraram no século XX numa situação de extrema desigualdade. E já estavam pobres no final da época da escravidão e continuaram pobres ao longo de todo o século XX. Então você tem uma dívida, que tem uma dívida que vem com a escravidão e outra uma dívida mesmo de falta de cidadania, de cidadania diminuída ao longo de todo o século XX. As cotas são um elemento e essa cidadania diminuída, nela opera o racismo, a discriminação racial. Então as cotas são um elemento também de reparação a esse dano causado à comunidade negra ao longo do século XX. Hoje, quem define os critérios para a reserva de vagas são as próprias instituições de ensino público superior. Mas um projeto de lei que foi aprovado pela Câmara dos Deputados propõe que as diferentes universidades adotem um só sistema, baseado tanto em questões étnicas como socioeconômicas. A relatora do projeto no Senado explica a proposta. Desses 50% destinados para a escola pública, terá um percentual, a metade desses destinados à escola pública estarão destinados àqueles alunos que tenham uma renda per capita familiar de 1,5 salários mínimos. A outra metade independe de quanto seja a renda per capita das famílias. E tem um terceiro coorte que seria a de etnia, que é para negros, pardos e indígenas. De acordo com o presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, o projeto de lei compromete o princípio constitucional da autonomia universitária e cria uma fórmula que pode não funcionar em todos os estados do país. O que se aplica a um estado pode não ser um avanço para outro, pode ser um retrocesso. Então as ações afirmativas são importantes, devem ser uma orientação do estado, do parlamento, mas cada instituição, segundo a realidade local, deveria então apresentar uma proposição de suas ações afirmativas. A Constituição Federal dá liberdade às instituições para estabelecerem suas próprias regras de ingresso nas universidades, inclusive para estipular algum tipo de cota. Como não existe uma lei que determine o que é certo e o que é errado em relação à reserva de vagas, muitas vezes quem acaba decidindo é o Poder Judiciário. Num processo que chegou ao Superior Tribunal de Justiça, a segunda turma assegurou à Universidade Federal do Paraná o direito de restringir o acesso pelo sistema de cotas aos alunos que tenham cursado todo o ensino fundamental e médio em escolas públicas. Para o relator, ministro Humberto Martins, não cabe exceção nos critérios definidos pela universidade no edital de seleção. O ministro defendeu o respeito à autonomia universitária, uma liberdade que pode ser afetada com a aprovação do projeto de lei. Para o professor, mais importante que uma legislação que defina as cotas é reparar um erro de muitos anos. No Brasil, até entre os mais pobres, ser branco leva vantagem. Para falar mais sobre as cotas e a autonomia das universidades, nós recebemos o ministro do STJ, Humberto Martins. Obrigada pela presença aqui no nosso programa, ministro. Nós é que agradecemos pelo convite. Obrigada. Ministro, o que são as cotas, quais os tipos de cotas e o que é essa autonomia? Estipulou-se a criação das cotas, obedecendo dos grupos, que nós chamamos o gênero, os grupos sociais e os grupos étnicos. Os grupos sociais, em razão da renda do candidato, o poder aquisitivo da pessoa que pretendia frequentar a universidade, e também com relação às classes sociais, com relação ao que nós chamamos da etnia ou da cor. Mas isso, evidentemente, dentro de uma discriminação que nós chamamos positiva, no sentido de dar oportunidade de igualar a todos, no sentido de que todos tivessem o sonho de frequentar a universidade, que é uma universidade pública. Outras pessoas que teriam uma dificuldade no acesso, dentro dessa autonomia da universidade, da autonomia prevista pela área da educação, ficaria a universidade com o poder do seu edital de estipular um número de vagas suficiente, por exemplo, dizendo que poderia frequentar a universidade pessoas que tivessem frequentado a escola pública, desde o ensino fundamental ao ensino médio. Ministro, e qual a importância dessas políticas afirmativas implementadas pelas universidades? Olha, eu parto do princípio que é o pleno exercício da cidadania. Todos são iguais perante a lei. É por isso que dentro dessa política pública de oportunidade para todos, buscando através da desigualdade, buscando a igualdade entre os desiguais, é que as universidades hoje, através dos conselhos, do Conselho Federal de Educação, e através também dos conselhos estaduais, têm buscado a cada dia oferecer oportunidade, principalmente para aqueles que não têm condições, muitas vezes, de competir em razão do baixo poder aquisitivo. Ministro, o projeto de lei que destina as vagas específicas, que tramita no Congresso, e tramita vagas específicas para as pessoas de baixa renda, ele pode influenciar e, de alguma forma, retirar parte dessa autonomia que as universidades têm? Como seriam essas cotas? Qual seria o percentual? Como se estabeleceria o gênero em razão dos interesses sociais ou dos interesses das etnias? Então, por isso, que através de um projeto de lei, transformando em lei, no meu sentir, vem dar um disciplinamento maior e uma transparência maior para que as universidades ofereçam vagas, mas dentro de critérios em que os próprios candidatos possam saber a quantas vagas eles estão concorrendo. Ministro, o STJ, inclusive, tem ações afirmativas no sentido de contratar para vagas de estágio os cotistas, as pessoas que são cotistas nas universidades. Essa é uma tendência, as cotas saírem da universidade e se ampliarem para outros órgãos? Isso demonstra que nós estamos exercitando o verdadeiro nome e a nossa missão, Tribunal da Cidadania. E cidadania é o exercício diário dos nossos direitos com igualdade. Por isso, que a justiça é dar a cada um que é seu. E o Judiciário e o STJ estão abrindo uma oportunidade para que outros órgãos públicos, servindo do seu exemplo, possam também oferecer essas oportunidades. Ministro, muito obrigada pela participação aqui no STJ Cidadão. Obrigada, ministro. Agradecemos.